então esse cara aqui você tem duas opções você pode cortar aqui não vai fazer muita diferença eu costumo cortar esse aqui com alicate ou você tem que lembrar de passar o cabo por aqui antes ó antes de você construir o conector aí você vai bota ele na basezinha constrói o conector volta o cabo encaixa aqui beleza e faz o travamento aqui com o tirep porém eu acho esse procedimento um pouco mais arriscado porque às vezes você esquece e você vai obrigatoriamente ter que cortar aqui tá então esse suporte aqui são bastante funcionais eu gosto de utilizar eles quando trabalho